O quadro Política em Debate traz agora a mais recente pesquisa para avaliar a corrida ao governo e ao Senado aqui em Goiás. Foram entrevistados 1.500 eleitores entre os dias 26 e 27 deste mês. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela Record TV e realizada pelo Instituto Real Time Big Data. Na pesquisa espontânea para o cargo de governador de Goiás, quando não são apresentados os nomes e os entrevistados dizem em quem pretendem votar. O governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, aparece na frente com 26% das intenções de votos. Marconi Perillo, do PSDB, tem 10%. Gustavo Mendanha, do Patriota, 9%. Delegado Valdir, do União Brasil, 5%. Volmir Amado, do PT, 1%. Brancos e nulos são 11%. E não sabem ou não responderam, somam 38%. Na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes e os eleitores dizem em quem pretendem votar. Ronaldo Caiado, do União Brasil, tinha 33% em maio. Um mês depois, somava 34%. E agora tem 37% das intenções de votos. Marconi Perillo, do PSDB, aparecia há dois meses com 18%. Subiu para 19%, subiu para 19% e neste mês tem 20%. Ele segue empatado tecnicamente com Gustavo Mendanha, do Patriota, que tinha 16% em maio, cresceu para 18% e agora tem 19%. Major Vitor Hugo, do PL, estava com 8%. Subiu para 9% e aparece agora em julho com 10%. Volmir Amado, do PT, que manteve os mesmos 8% nos últimos dois meses, aparece agora com 5%. Cíntia Dias, do PSOL, não havia pontuado em maio. Ficou com 1% em junho e manteve o mesmo desempenho em julho. Helga Martins, do PCB, não pontuou em maio. Teve 1% em junho e agora voltou a não pontuar. Edgar Diniz, do Novo, não pontuou nas três pesquisas. André Antônio, do PROS, e Reinaldo Pantaleão, da UP, que não se declaravam pré-candidatos ao governo, nas duas últimas pesquisas, não pontuaram neste mês. Brancos e nulos eram 4%, subiram para 5% e agora voltaram a ser 4%. O mesmo aconteceu com os eleitores que disseram não saber ou não responderam. O Real Time Big Data testou o desempenho dos pré-candidatos ao Senado por Goiás em dois cenários na pesquisa estimulada, quando são apresentados os pré-candidatos. No primeiro cenário, delegado Valdir, do União Brasil, tinha 19% no mês passado. Agora tem 15%. Wilder Moraes, do PL, tinha 5% e aparece agora em segundo lugar com 10%. João Campos, do Republicanos, que tinha 12%, está com 9%. Alexandre Baldi, do Progressistas, estava com 10% em junho e agora tem 8%. Luiz do Carmo, do PSC, que acabou desistindo nesta semana da pré-candidatura, manteve os mesmos 3% da última pesquisa. Lissal Hervieira, do PSD, foi escolhido por 4% no mês passado e agora tem 2%. Leonardo Rizzo, do Novo, Denise Carvalho, do PCdoB e Manu Jacobi, do PSOL, segue com o mesmo 1% da pesquisa anterior. Delegado Eduardo Rodovário, do PROS, que não era oficialmente pré-candidato na última pesquisa, também somou 1%. Cristiano Cunha, do PV, não pontuou nas duas pesquisas. Brancos e nulos eram 20% e agora são 28%. Não sabem ou não responderam eram 23%, este mês somam 21%. No segundo cenário, Wilder Moraes, do PL, e Zacarias Calil, do União Brasil, aparecem na frente com 10% cada. João Campos, do Republicanos, e Alexandre Baldi, do Progressistas, somam 9% cada. Luiz do Carmo, do PSC, e Lissal Hervieira, do PSD, tem 3%. Leonardo Rizzo, do Novo, 2%. Denise Carvalho, do PCdoB, Manu Jacobi, do PSOL, e delegado Eduardo Rodovário, do PROS, aparecem com 1%. Cristiano Cunha, do PV, não pontuou. Brancos e nulos são 29%. Não sabem ou não responderam somam 22%. O Real Time Big Data avaliou a aprovação do atual governador Ronaldo Caiado. 56% dos entrevistados aprovam. 37% desaprovam. Não sabem ou não responderam são 7%. Quanto à avaliação do governo Ronaldo Caiado, 45% dos entrevistados disseram ótimo ou bom, 22% regular, 28% ruim ou péssimo, 5% não sabem ou não responderam. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número GO 08274 barra 2022. TSE GO 08274 barra 2022. Magno. Obrigado, Fernando. Está aqui no estúdio para comentar o resultado da pesquisa o editor de política, Marcos Aurélio Silva. Marcos, essa é a terceira rodada da pesquisa. Boa noite. Boa noite. Falta de educação? Boa noite. Obrigado mais uma vez por estar com a gente. Obrigado. Essa é a terceira rodada da pesquisa e nós vamos começar falando sobre o cenário da corrida para o Senado, que parece mais interessante, assim, né? Porque tem uma alternância de posições e tem números que oscilaram nesse período da última pesquisa para cá e tem o efeito Maconi, né? Exato. Olhando para esse cenário e buscando o nosso último levantamento, a gente vê que teve uma mexida interessante. Ao tirar aí da jogada, marcou um período que se definiu como candidato ao governo, a gente vê que o delegado Valdir assume a liderança aqui nessa corrida, porém ele teve uma queda. Ele estava, nas últimas pesquisas, ele estava com 19 e voltou, caiu aí para 15. E está fora daquele erro, né? Da margem de erro. Ele caiu mais de três pontos, então está fora da margem de erro. Essa é uma situação aí que a gente está vendo um pouco de como vai funcionar aquela questão das candidaturas avulsas, né? Acho que isso é um pouco de reflexo dessa escolha que foi feita pelo governador Ronaldo Caiado. Que não escolheu, né? A surpresa é o Hilder Moraes, né? Que tinha cinco e subiu para dez. Qual a razão disso? É um pouco de um paralelo com isso que a gente falou da candidatura das avulsas, né? O Hilder Moraes, ele está numa chapa, ele está fechado com o major Vitor Hugo, que é o candidato do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele já consegue ter aquela troca ali de votos. Ele puxa a vota para o candidato dele ao governo e o candidato ao governo também consegue transmitir para ele alguns votos. A gente vê que ele tem muito esse discurso, ele está colado no discurso bolsonarista e isso tem ajudado ele aí. Ele dobrou. Ele é o candidato que realmente se destaca quando olhando o macro aqui, como na disputa ao Senado ele dobrou, né? É importante isso. Marcos, o Luiz do Carmo ainda aparece nessa pesquisa e ele desistiu, né? Esses votos dele também devem provocar uma mudança. Então, realmente o Luiz do Carmo, ele anunciou a desistência de concorrer a uma reeleição, né? Porque ele é senador, ele anunciou no começo da semana, mas ele tinha um percentual pequeno de voto. A gente não consegue vislumbrar ainda para onde que esses votos podem ir, podem migrar, até porque está na faixa ali dos 3%, ainda é pouco. E aí, para a gente, na pesquisa, a gente até avalia um pouco como a margem de erro, né? Ainda é cedo para conseguir avaliar para onde vai migrar esses votos. Eu imagino que, por ser um candidato da base caiadista, esses votos devem continuar com algum candidato que esteja aí nessas avulsas com o governador que está lançando. Mas já é reflexo dessa não escolha do Ronaldo Caiado? Se esperava que ele fosse escolher um anuncial, estou com fulano, mas eram tantos que parece que ele não quis enfiar a mão nessa cumbuca e escolher um só. Essa desistência dele, um bico, um certo bico, do Lissar Vieira também, a presidente da Assembleia Legislativa, que está meio bem sudinho com o governador. Exatamente. Se você for puxar aí, esse é o segundo reflexo dessa decisão do Ronaldo Caiado em não escolher um candidato para si, um candidato assinado para si, para a sua chapa. A primeira foi o João Campos, que decidiu ir para a chapa do Gustavo Mendanha, porque ali ele ia ser o candidato da chapa, fechado. Ou seja, aquilo que a gente disse, o candidato ao governo trabalhando para ele e ele trabalhando para o governo especificamente. Quando você tem essas candidaturas avulsas, está-se aberto a essa situação. É um cenário que está sendo testado. Em Goiás a gente nunca teve isso, de candidaturas avulsas. Então, a gente percebe que ainda tem alguns movimentos que ainda tem que ser interpretados. E aí, essas duas existências têm a ver, sim, com a escolha ou a não escolha do governador. Marcos, e esses candidatos que estão nas chapas tradicionais, eles têm uma vantagem sobre esses das candidaturas avulsas? A depender do candidato cabeça de chapa, o candidato que está ali ao governo. Você percebe que, no caso do Wilder, ele já consegue ter uma subida interessante, até porque ele já vem trabalhando um nome fechado desde que foi anunciada a pré-campanha do major Vitor Hugo. Ou seja, já consegue fazer esse trabalho perante ali os votos bolsonaristas, o voto da direita. O João Campos ainda tem uma dificuldade, porque está atrelado ao Gustavo Mendanha, que ainda não conseguiu deslanchar na campanha, vamos dizer assim. Mas a gente percebe que existe um efeito positivo, porque o exemplo é o Wilder, que conseguiu dobrar. Daqui a pouco a gente vai falar da corrida ao governo, ao Palácio das Esmeraldas, mas me parece que o Major Vitor Hugo não decolou tanto quanto o Wilder Moraes. O Wilder Moraes parece que está descolado dele e mesmo assim subiu. Essa é uma situação porque ainda não começou efetivamente a campanha. A gente percebe que quando começar a campanha, principalmente em tempo de TV e tudo mais, e se ficar claro que ele é o candidato que está dando palanque para um candidato a presidente, com tanto destaque, está polarizando em nível nacional, possivelmente ele vai ter sim uma subida aí nesses gráficos nossos. O Marcos, mesmo com a confirmação do Marconi Perillo, não houve uma mudança muito grande no cenário ali, quando a gente compara com as últimas pesquisas. Curiosamente, mudou muito para o Caiado, para o Ronaldo Caiado. Tem aí algum efeito da comoção em torno dele, qualquer coisa nesse sentido? É. O grande fato que houve nesse período aí da última pesquisa para esta é a questão da infeliz morte do filho do Ronaldo Caiado, do governador Ronaldo Caiado. Não há como negar que há uma comoção. As pessoas acostumadas a verem um governador mais incisivo em suas falas, como gestor, até antes mesmo como deputado e senador, sempre muito duro. E aí a imagem de um pai que perdeu o filho. É, se revelou um homem, né? Exatamente. Então, não há como negar o impacto disso. Se percebe que ele saiu ali de 34 para 37, na preferência aí pelo voto. E o que se observa nesse período é um de um fato que houve mesmo que pode se implicar seria essa, né? A comoção. Esse é um trabalho que é um fato que muda, mexe muito com as eleições. A gente sabe que existem outras situações. E as pessoas tendem, sim, a ficar mais... Se identificar mais com o lado humano do candidato, né? O Marconi Perillo, o Marconi Perillo se manteve ali. Ele estava com 18, 19, agora está com 20. E não disse ainda se é de fato candidato a governador. Aliás, não disse enfaticamente ou oficialmente a nada, né? Candidato a senador, deputado federal, que é uma possibilidade também, e governador. Houve a reunião em que ele convocou toda a liderança ali. O PSDB estava pressionando ele para que ele fosse governador, porque isso fortalece as candidaturas para deputado federal, estadual, enfim. Eles precisavam de ter ele como candidato, mas a gente percebe que agora ele enfrenta uma dificuldade de composição. Com quem que o Marconi Perillo vai se aliar para formar uma chapa? Quem vai ser o vice? Quem vai ser senador? A gente sabe que existe ali conversa com o PT, em nível nacional. E esse namoro evoluiu com o PT? Começou depois... As coisas ainda estão muito nos bastidores, mas tem sido tratado em nível nacional. É realmente a chance que ele tem de conseguir melhorar esse cenário, compor e realmente se colocar como candidato. Marcos, o Mendanha também não deslanchou, né? O que está empacando aí a progressão do pré-candidato? O Mendanha, ele vive uma situação diferente dos outros. Ele está numa bolha. Ele é ex-prefeito de Aparecida, tem uma ótima aprovação na cidade, foi um ótimo prefeito avaliado pela população, porém ele não é conhecido fora dali. Se você for no entorno, existe uma resistência, pouca gente ouve falar do Mendanha ou conhece o trabalho do Mendanha como político. Aqui na região metropolitana conhece, né? Sim, ele é bem... Nas pesquisas, ele é bem... Não só em Aparecida. Ele é bem avaliado aqui na região. Porém, fora disso... E aí é onde mora a maior barreira dele, Fernando, é que é furar essa bolha. Isso tem sido comprometido até aqui a campanha dele, mas a gente precisa lembrar que a partir do dia 16 de agosto, começa-se a campanha na TV e aí sim é quando os candidatos vão mostrar não só o rosto, mas suas propostas, mostrar aquilo que foi feito e aí abre-se, clareia-se para o eleitor quem realmente é candidato, o que ele representa, quem sabe, são seus aliados, o que ele já fez, o que ele se propõe a fazer. Então, a gente pode ver umas mudanças nesses números aqui a partir da campanha efetivamente eleitoral na TV. Eu tenho ouvido falar que o ex-governador Marconi Perilli pode ser candidato a deputado federal. De novo, essa possibilidade já tinha sido aventada e voltou agora. Você acredita, Nuno? Não, não acredito porque ele estaria desmobilizando aquela, vamos dizer, militância dele que está se organizando, ele está num partido que é federado, o PSDB está junto com a Cidadania, que está escolhendo candidatos para deputado, formou uma chapa. Então, se ele desiste disso e volta para deputado federal, talvez ele desestimule, vamos dizer assim, seus colegas. E por que o major Vitor Hugo não decola? O Hilder Moraes, que é o candidato ao Senado, dobrou as intenções de voto. E o major Vitor Hugo não, está aqui dentro da margem de E, subiu de 8 para 10. É a mesma situação que a gente está falando. Começando a divulgação na TV, ele conseguir colar a imagem dele com o presidente, ele tende a subir até porque, no Estado, o presidente Jair Bolsonaro é bem avaliado entre os eleitores. Isso aqui é importante demais, né? A rejeição e o Marconi Perilli está na frente com 35%, aliás, empatado com o governador Ronaldo Cairo também com 35%. Pode-se considerar que o major Vitor Hugo também, né? Todos empatados. A gente tem que lembrar que essa situação acontece por quê? Primeiramente, é importante esclarecer que, numa pesquisa eleitoral, quando se pergunta para a pessoa quem ele rejeita, que ele não votaria de jeito nenhum, ele não escolhe apenas um. Ele pode escolher quantos ele vira a cabeça dele. Então, essa é uma situação que você vê que são pessoas que já tiveram a gestão, já estiveram na frente do governo do Estado. Então, são lembrados com maior facilidade e aí isso coloca eles nessa situação de 35% empatados ali. E é curioso, né, Marcos, que nem sempre o que tem menor rejeição tem maior aprovação, porque o Mendanha ali tem pouca rejeição, né? Exatamente. Aí vai para aquela questão do conhecimento, se o eleitor tem noção de o que aquele candidato fez e até mesmo por que ser rejeitado, né? O que ele não fez para ser rejeitado. Marcos Aurélio Silva, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez com a gente. Esperamos que esteja no mês que vem também. Precisando é só chamar.